Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a CPFL, a operação de infraestrutura elétrica bem diversificada, distribuição, transmissão, geração e comercialização, além de prestação de serviços, assim como a Neoenergia, vocês já devem estar imaginando para onde vamos com essa conversa. A semelhança é tão grande que, inclusive, as duas têm o foco maior ali na geração de resultado operacional em redes, que é especialmente distribuição, incluindo transmissão, o que nos leva a um comparativo. Da CPFL com o ativo do portfólio, facilita bastante a tomada de decisão. Aqui, assim como na Neoenergia, o controle é de uma gigante internacional, no caso da Neoenergia, a Iberdrola. Aqui, a chinesa State Grid, a distribuição das operações aí na tela. Só para dar uma noção de como está a operação. Um pouco mais de abertura com o posicionamento geográfico e o EBITDA por segmento para o pause na sequência. Dá aí uma noção de como é que funciona a geração. A gente vai ter várias aberturas aqui, mas só para ir começando a se adaptar, a se habituar com a operação. Antes de partir para o comparativo, e dado que é a primeira análise, a abertura dos segmentos para dar um pouco mais de cor, a gente iniciou já com o mais relevante, que é a distribuição. Na sequência, geração, que a gente vê com bastante foco em hidrelétrica. Uma segunda posição ali para a eólica. E a gente ainda tem ali outras formas de geração, como por exemplo, biomassa, bem diferente. E fechando com transmissão, só com a informação ali das linhas nas quais ela tem operação. Passando do Diligence, o panorama dos últimos anos mostra uma operação em contínua evolução, um crescimento contínuo e robusto. Esse tipo de coisa a gente também vê na Neoenergia, então não é exclusiva aqui dessa operação a evolução contínua e positiva. A operação aqui sabe rodar o negócio. No trimestre a gente tem receita operacional líquida com um crescimento de 5,9% versus o mesmo período no passado. O EBITDA, 33,6% versus o mesmo período no passado, bem forte. A margem a gente vai ver no comparativo. Aqui a gente vê como na Neoenergia é forte participação de distribuição e transmissão. No caso da Neoenergia, isso responde a 88,4% do EBITDA. Nesse caso aqui, 72% do EBITDA. Então claramente as operações bem comparáveis. Um lucro líquido com um crescimento de 42,1% versus o mesmo período no passado. Como dito, resultado bem positivo. A alavancagem bem reduzida para a operação do setor de infraestrutura elétrica, a gente está em 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Eu vejo como menos interessante esse tipo de alavancagem, uma vez que as condições setoriais estimulam justamente uma maior operação com capital de terceiro. Então eu acho que aqui ela está deixando de aproveitar a modulagem de alavancagem nesse setor, que favorece justamente uma maior agressividade na alavancagem, como é feito em outras operações, como ENGIE, Ômega Energia, Neoenergia e outras operações do setor. Cronograma de amortização da dívida. Custo e composição da dívida na tela para informação. Só para quem quiser um pouco mais de info, não é a prova de uma parte preocupante ou problemática. A tomada de decisão aqui se dá pelo comparativo entre as operações, dado que as duas figuram no mesmo campo e a gente tem justamente a opção, dinheiro não tem nome, então você tem a opção de escolher o que você vai alocar com o capital em carteira. Ao olhar o preço desde as máximas do pré-pandemia, a gente tem um indicativo de desconto na Neoenergia, não necessariamente confirmado pura e simplesmente por esse olhar, mas dá uma ideia ali da evolução que foi positiva nas duas, mas uma delas respondendo mais no preço. O que a gente vê confirmado com o operacional financeiro do trimestre, onde a gente vê aquela comparativa que a galera gosta, os múltiplos ali, preço sobre EBITDA e preço sobre lucro, mais baixo no caso da Neoenergia, o que significa dizer eu boto menos reais dentro da operação para ter aquele rendimento de R$1 de EBITDA ou R$1 de lucro. Aqui também a gente tem a margem EBITDA e a margem líquida para a informação, onde a gente vê a Neoenergia um pouco menos positiva, mas o custo, benefício do investimento, mais interessante. E aí a parte de maior diferenciação na margem líquida, muito justamente pela menor alavancagem da operação, volto a reforçar, não vejo como positivo nesse momento. Acho que aqui tem uma dinâmica de setor que favorece bastante a alavancagem mais agressiva. Em um setor mais volátil e com grande ganho em diversificação entre ativos, caso, por exemplo, de varejo, eu não veria como problema a adição das duas operações. Porém, no setor de infraestrutura elétrica, eu não vejo sentido. Cada real alocado em operação do gênero, nesse momento, seria alocado completamente a Neoenergia, que é o que a gente tem no portfólio nesse momento, desse tipo específico de operação, que é bem parecido, Copel, Neoenergia, a CPFL, tem mais uma que eu não lembro de cabeça. Ergo, por conseguinte, eu não tenho interesse no ativo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises do final de semana. Valeu, galera! Beijão!